E no último dia do ano, o que será que o goianiense que precisou de atendimento médico encontrou, hein? Será que as ações da Prefeitura aqui de Goiânia para o reforço e reforçar esse número de profissionais que prestam atendimento surtiram efeito? Bora conferir? Na tarde desta sexta-feira, o CAIS da Vila Nova estava tranquilo, poucas pessoas à espera de atendimento. A Ana Beatriz foi até a unidade de saúde porque está com muita dor de cabeça aí no corpo. Tem quanto tempo você chegou aqui? De 30 a 40 minutos. Você já foi atendida? Passei pela triagem, estou aguardando atendimento. Três médicos estavam atendendo na unidade de saúde nesta sexta-feira. Já no CAIS de Campinas, uma cena rara de se ver recepção completamente vazia. Essa tranquilidade pode ser por dois motivos. Primeiro, pode ser pelo fim de ano, com as pessoas viajando, ou então pelas medidas que foram tomadas pela Prefeitura de Goiânia, como prorrogar por mais 120 dias os contratos temporários. Nesta tarde, quatro pediatras atendiam no CAIS de Campinas. Durante o feriado, todas as unidades de urgência vão funcionar em Goiânia, sendo 13 CAIS, SIAMES e UPAS, além do Vassilichuk e Crofi. A relação completa você encontra no site da Prefeitura de Goiânia, www.goiania.gov.br.